Fala galera, aqui é o Mizinho, esse é o canal Brasil vs Londres, se você não é inscrito e quiser se inscrever aí no canal, seja bem vindo, se você gostar do vídeo deixa o seu like e hoje nesse vídeo nós vamos falar, fazer uma comparação da terceira etapa da quarentena do Brasil, e a terceira etapa da quarentena aqui em Londres, aqui em Londres nós entramos em lockdown de novo, iniciou agora no dia 5 desse mês, e basicamente esse terceiro lockdown não é igual ao primeiro, mas as lojas estão fechadas, não são todas, mas engrandecia a sua maioria, nós entramos em lockdown aqui porque o número de casos aumentou bastante, eu vejo muita gente falando aí no Brasil, às vezes pessoas aí, sei lá, que é de direita, esquerda, na realidade eu acho que esse problema que está acontecendo no mundo todo não tem lado, não é de direita nem de esquerda, e sim uma questão de vida, cada um, sei lá, tem seu ponto de vista e todos devem tentar entender a situação de outros, porque ninguém vive a mesma situação, mas uma coisa que nós não podemos fazer é mentir, tem gente que no Brasil às vezes critica a quarentena, fala que não dá resultado, mas todo mundo sabe que isso daí não é uma tática usada pelo Brasil, nem pela esquerda brasileira, é uma tática usada no mundo inteiro, e que deu resultado, e se não tivesse dado resultado, não teriam voltando agora para a quarentena. No início do ano, os casos aqui, começou a aumentar bastante, em uma quantidade muito rápida, nós entramos em quarentena, os casos diminuíram, nós voltamos a trabalhar com a quarentena restrita, voltou a abrir loja, voltou a abrir shopping, voltou a abrir bar, voltou a abrir tudo, e agora os casos aumentaram demais, demais, para ver que realmente a quarentena diminui em número de casos. Então, o governo resolveu dar o lockdown novamente, a princípio vai ser 30 dias só, no dia 1 de dezembro volta, mas creio eu que não volta, e depois do dia 31 de dezembro, de acordo com o governo, vai voltar, mas na realidade eles estão fazendo isso para ver se até o dia 31, dia 1 de dezembro, como é que vai ficar, provavelmente se não tiver reduzido bastante, creio eu que não voltará, porque no início do ano também, a nossa quarentena seria de 3 semanas, e nós ficamos 3 meses. Então, basicamente é isso. No Brasil, né, isso é óbvio, todo mundo inteiro que entrou em quarentena, as pessoas continuaram recebendo salário, porém no Brasil, eu já fiz um vídeo já, praticamente criticando a forma com que o governo fez essa distribuição de dinheiro no Brasil, que, para mim, foi uma forma totalmente incompetente do governo, pelo fato de que eles distribuíram dinheiro para qualquer pessoa, você ia lá e se registrava, a mulher recebia, a mulher do ano de família recebia 2 salários, o homem, independente se fosse de família, o pai, o responsável pela família, recebia, na realidade não era 2 salários, é 1.200, né, recebia o dobro, enquanto o homem recebia 600, sendo que, na vida toda, né, desde quando o mundo é mundo, o responsável, né, o responsável em si, para sustentar a casa é o homem, nunca foi a mulher, né, o homem sempre foi o cobrado pelo sustentamento da casa, e nessa quarentena o governo fez ao contrário, deu o dinheiro, a quantidade maior para a mulher e a menor para o homem. Mas isso não é uma questão que eu quero chegar. O que eu quero chegar é o seguinte, que no Brasil, o auxílio emergencial foi cortado pela metade, agora na segunda etapa, né, e provavelmente agora tem a terceira etapa, mas o valor não vai mudar. De 1.200 que a mulher recebia, a mulher passou a receber 600, o homem que recebia 600 passou a receber 300. Uma das críticas também que eu fiz, que comparando o Brasil com a Inglaterra, não sei se no resto do mundo foi assim também, foi que, por exemplo, no Brasil, independente se a pessoa já trabalhava ou não, independente se a pessoa já estava em casa ou não, já estava no Bolsa Família ou não, sei lá, se gostava de trabalhar ou se não gostava, se vivia na vida louca ou não vivia, o governo abriu a inscrição e essas pessoas poderiam se inscrever e receber ali o dinheiro e muitos se inscreveram e receberam. Aqui na Inglaterra não foi assim. Na Inglaterra só recebeu quem estava trabalhando, quem já vivia do sustento do trabalho, que teve que ficar em casa. Quem repassou esse dinheiro para o trabalhador foi as empresas. O governo passou para as empresas, a empresa passou para os funcionários que ficaram em casa. Então, essa foi uma das formas que o governo não perdeu muito dinheiro. Por quê? Porque quem já estava em casa e quem já não trabalhava, a pandemia não afetou em nada. A renda deles era, sei lá, um salário, um Bolsa Família de, sei lá, 300 reais. Então, se ele continuasse em casa, não ia mudar nada. E sim, quem trabalhava, que foi para casa, que deixou de ganhar, às vezes o cara ganhava 1.500, o homem ganhava 1.500, foi obrigado a ficar em casa, por causa da lei, e passou a ganhar 1.600. E, às vezes, uma pessoa que estava em casa, não trabalhava, não fazia nada. Às vezes, uma mulher não trabalhava, não fazia nada, ganhava, sei lá, 300 do Bolsa Família, continuou em casa, continuou sem fazer nada e passou a ganhar 1.200. Uma das coisas que eu acho injusta. Aqui no Reino Unido funcionou, eu vou falar agora da terceira etapa, vai funcionar a mesma coisa, as empresas que vão fechar, vão continuar pagando o salário do funcionário, o governo passa para a empresa, a empresa passa para o funcionário. O governo passa só 80%, não passa por completo, 80% somente. E todo trabalhador, assim, vai continuar a manter. Porém, as empresas, elas não são obrigadas a aplicar e ir para o governo pagar o salário dos funcionários delas. E daí, a empresa aplica se ela quiser. Uma coisa que eu achei errada também, vai que uma empresa, sei lá, tem alguma maldade aí, fala, não, meus funcionários vão ficar todos sem dinheiro e eu não vou aplicar. Por quê? Porque quem trabalha de contrato, de carteira assinada, que não é carteira assinada, mas é como se fosse carteira assinada aí no Brasil. Aqui é contrato. Quem trabalha no contrato, o responsável por eles é a empresa. E quem trabalha por conta própria aqui também recebeu a ajuda do governo. Eu trabalho por conta própria. Eu lavo o carro, trabalho por conta própria, não tenho contrato. Então, o governo me paga como? Ele só me paga se eu for registrado. Tem muita gente que trabalha, tanto aqui como aí no Brasil, que não é registrado. Aí no Brasil tem o MEI, aí que você se registra como autônomo. Aqui nós temos aqui também o nosso MEI de se registrar como autônomo. Eu sou registrado. E como que o governo me paga? Todo ano eu declaro a minha renda. Quanto que eu ganho por ano? Eu declaro essa renda todo ano. Então, o governo pegou essa renda do ano passado, não foi desse ano, que eu declarei. A do ano passado, eu declarei esse ano. Depois que termina o ano, a gente vai lá e faz a nossa declaração e fala durante o ano passado eu ganhei tanto, tanto, tanto. E aí a gente paga o imposto em cima daquilo. Então, o governo pegou o que eu ganhei no ano passado, o valor líquido que eu declarei não conta. Tipo assim, por exemplo, eu declarei o ano passado que eu ganhei 16 mil libras. Aí eu declarei minha despesa. O bruto, 16 mil libras, o governo não me paga 80% em cima desses 16. Ele me paga 80% em cima do que eu paguei de imposto, do líquido ali, tirando as minhas despesas. Então, ele me pagou 80% em cima disso. Quanto é que deu? Deu mais ou menos 500 libras por mês. Por quê? Porque o ano passado eu ganhava bem menos. E eu declarei bem menos do que eu ganhei esse ano. Eu ganhava 300 e poucos por semana. E eu declarei a despesa também, que com isso eu ganhei bem menos. Então, quem trabalha por conta própria aqui, que for registrado, recebeu. Quem não foi registrado, não recebeu. Não recebe. Então, quem vive aqui ilegal, não recebeu. Quem está legal, mas só nega imposto, não se registrou como autônomo, também não recebeu. Então, basicamente, o que funcionou aqui foi assim. Quem trabalha legalmente, quem tem contrato, recebeu 80%. Quem trabalha por conta própria, também recebeu 80%. O governo fez aí o lockdown até 1 de dezembro. Porém, esse pagamento, que eles chamam de forlou, que é auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, ele vai ser pago até abril. Está garantido. O governo já mandou e-mail para todas as pessoas. Eu recebi o e-mail. Lá no e-mail fala que vai ser pago até abril. Ou seja, provavelmente até abril vai existir aí algumas restrições. Por isso que eu falo que a quarentena não deve acabar 1 de dezembro. Porque se fosse realmente acabar 1 de dezembro, ele não iria pagar até abril. Provavelmente até abril aí vai ficar aí nesse empurro-empurro até que a vacina consiga chegar a todos. Então, basicamente, é isso que eu venho falar da comparação. A diferença entre o Brasil e a Inglaterra no termo da quarentena. E basicamente, as informações básicas para poder estar recebendo o auxílio, tanto aqui no Reino Unido quanto aí no Brasil, são dois métodos totalmente diferentes. No meu ponto de vista, o método brasileiro foi um método incompetente, enquanto a Inglaterra usou um método mais inteligente para que não distribuísse o dinheiro de forma, botassem, errada, injusta e que só recebesse quem realmente precisava. Não que quem está em casa, quem não trabalhava, não precisasse, mas quem realmente fosse sair perdendo nessa quarentena. Porque no Brasil eu achei uma forma muito injusta da distribuição do dinheiro e por distribuir de uma forma muito injusta, agora no final, as pessoas que, sei lá, perderam o emprego ou que não estão conseguindo ganhar ali a mesma coisa que ganhava, poderia estar recebendo agora o auxílio emergencial no mesmo valor do início se tantas pessoas não tivessem recebido sem, digamos assim, não é sem a necessidade, mas sem os requisitos importantes para poder receber. Quem já estava em casa, igual eu falei, não deveria, deveria continuar recebendo ali o Bolsa Família. O cara que trabalhava e teve que ficar em casa deveria receber, já que o governo não fosse pagar o mesmo salário que ele ganhava na empresa, mas que pagasse 1.200 para quem estava trabalhando e teve que ficar em casa, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Pagasse 1.200 para todo mundo que estava trabalhando e ficou em casa. E quem já vivia do Bolsa Família e continuasse com o Bolsa Família ali com o mesmo valor. Então essa seria uma maneira mais justa. Então fica registrado aí, se você quiser continuar recebendo algumas informações de como funcionam as coisas aqui fora. Às vezes eu faço sempre comparação de preço de coisa, carro, telefone, tudo que vem na minha cabeça aqui. Eu faço os videozinhos comparando aí o Brasil com a Inglaterra. Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, galera. Fui!